Essa, eu acho que pouca gente conhece É a última música do último lado do último disco de Cazuza Se chama Quando Eu Estiver Cantando Tem gente que recebe Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus E eu sou assim, com a minha voz desafinada Peço a Deus que me perdoe no camarim E eu sou assim Canto pra me mostrar de besta De besta De besta Quando Eu Estiver Cantando Não se Aproxime Quando Eu Estiver Cantando Fique em silêncio Quando Eu Estiver Cantando Não Cante Comigo Agora, essa é só para todos nós E Cazuza amava essa música Meu amor Eu quero compartilhar Meu amor Meu amor Tem gente que recebe Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus Peço a Deus Peço a Deus que me perdoe no camarim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Canto pra me mostrar de besta Eu sou assim Eu sou assim Em silêncio Eu sou assim Com licença Se Eu sou assim Canto pra mim Eu sou assim Obrigado.